Deixa eu ver aqui meu cabelo E aí galera, beleza? Meu Deus do céu, véi Gostei daquele joguinho, véi Gostei ali daquele joguinho Cadê o... Cadê a galera que tava aí, véi? Gostei daquele game, véi Muito louco, mano Qual que era ali? Qual que era o nome do último jogo ali? Pena que o YouTube não mostra Roblox, né, véi? Essa live tava muito atrasada Tava muito atrasada, né? Não, qual live? Tá muito atrasada Ó, Arco, tô aqui já, pô Você que tá aí, é o quê? Onde você tá, Arco? Ué, eu tô aqui que atrasado o quê, Arco? Tamo aqui, Arco, ué Oxi, olha Arco aí, mano Tá doida, Arco Tô aqui atrasada Sua cabeça de ratatui, véia Cabeça de ratatui, véia Hum, deixa eu ver aqui Fala aí, Iscaulites, beleza? E aí, Iscaulites, beleza ou não? Ah, véi, então Eu tava pensando em fazer sempre live do Roblox lá, véi Só que tá dando muito ruim, véi Todas as vezes Eu não sei se é porque o YouTube, ele sempre É, acha que a live tá lagada E tá sempre atrasado Ó A gente tava com feijão no dente Achei que eu tava com feijão no dente aqui, véi Achei que eu tava com feijão no dente aqui Eu até deixo eu pegar aqui Eu gosto de mostrar aqui sempre a galera, véi Sempre a galera aqui Ó, eu sei que o YouTube talvez não esteja gostando Deu, não tá entregando as lives, tá? O YouTube não tá entregando minhas lives ali Não sei porquê Eu acho que o YouTube não gosta de divulgar o Roblox Por talvez ter Essas coisas de De mesmo propaganda Essas paradas assim Então eu realmente não sei o que que tá acontecendo Não sei Não sei se é realmente É coisa, é questão do dia a dia também Se tio é rico Que rico Que rico Eu sou rico de saúde, Arco Fala aí, Juliano e Souza Silva Beleza, Juju? E aí, como é que você tá, Juju? Conta pra mim aí Como é que você tá aí? Como é que foi seu dia? Como é que foi a Páscoa, Juju? Fala, Matheus, beleza? Oi, tio, lembra da Bia? Claro que eu lembro da Bia Ô, Juliana, Bia Fala, Leonel Messi E aí, Leonel? Beleza, Arão? Bom, opa Deixa eu ver Oi, eu podia ficar até assim, né? Consigo ler vocês Podia ficar assim, ó Falar Galera doida Pera aí, deixa eu colocar aqui Ô, tio, me dá Robux Caramba, só isso? Eu achei que você ia pedir 100 reais Eu já ia te dar 100 reais agora no Pix Matheus pediu Robux Eu não tenho Robux Eu tenho 100 reais Aí eu te dava Mas como você não quer Aí eu não quero Ô, galerinha Já clica no dedo no like, ó Segura o dedo na tela Dá o like pro tio Léo, mano Dá o like pro tio Léo aí É só segurar o dedo na tela aí Segura o dedinho na tela aí Três segundos Pra dar o like pro tio Léo aí Pra dar aquele like Aquela fortalecida aí Pro tio Léo ficar felizão, né, velho? Pra você falar assim Caraca, não mandei ovo de Páscoa pro tio Léo Mas pelo menos Eu tô mandando meu like pra ele, né, velho? Então eu vou mandar aqui Me dá 100 conto Matheus tá pedindo 100 reais, velho Manda o Pix aí Que eu vou te mandar 98 centavos Que é o que tem na minha conta, Matheus Tio, deixa eu ser inscrito blue Desde o começo, Alan Yuri Eu queria deixar todo mundo de inscrito blue Só que Yuri, deixa eu te contar o seguinte Começou a vacalhação, entendeu? A galera ficou avacalhando aí Eu simplesmente acabei com o inscrito blue Agora inscrito blue é só quem mandar superchat Mandou superchat, virou inscrito blue Eu não queria fazer isso, sabe? Mas fui obrigado a fazer isso Porque a galera tava muito, muito, muito avacalhando Entendeu? Então eu tive que fazer essa proeza Eita Ah, eu posso deixar em pé aqui também, né? Eu posso deixar em pé aqui também? Ah, meu filho Por que você não falou em pé, meu filho? Posso deixar assim, ó Ó que bonitinho Ó que bonitinho que eu posso deixar aqui Ah, não, nem tão bonito, né? Porque não tá dando pra ver nada Tá dando pra ver nada Teria que ser assim E tira esse fio do iPhone de frente aqui Agora sim Poderia ficar bonitinho assim, né? Assim, dessa forma E deixa eu ver Se eu apagar a luz Ah, agora eu achei o bonito Agora eu fiquei com a luz maravilhosa aqui Deixa eu ver aqui Tio, você gosta de melancia? Ah, eu adoro melancia Mas sem caroço Você já viu aquelas melancia que agora estão fazendo sem caroço? Essas melancia sem caroço são chinesas, mano São chinesas Ô, Leonel Messi Pra se inscrever aqui no canal, cara É só aqui, ó Tá ali do lado, aí no cantinho Tem aí, se inscreve aí, cara Tem aí, ó Uma caixinha vermelha Se inscreve aí E deixa um likeão Ó, eu sempre esqueço Eu sempre esqueço Aonde está o danado Da caixa de like Você é aqui, ó Aqui, ó Aqui eu tenho três pontinhos Você clica aqui, ó Aqui, ó Dá o like pro tio Leo Fala assim Tio Leo, eu gosto demais do seu canal Aqui a gente troca ideia Eu troco ideia com a galera aqui mesmo, véi Troco ideia aqui A gente estava jogando Roblox Mas o YouTube não está entregando Os Robloquinos não estão entregando Nossa live Fazer o quê? Tio, por que estamos sem mod? Arco É o seguinte Os moderadores começaram a dar muito problema Aqui no chat Então tivemos que tirar de tudo aqui Entendeu? Baixa Free Fire Ô Ju Free Fire eu queria jogar Só que o problema é que dá lag demais Aqui na internet Aí o YouTube Na hora que dá lag Ele fala assim Ô tio Leo Para de fazer jogo que dá lag pro pessoal O pessoal não quer fazer lag não, mano Não quer não Quem joga Free Fire? Tem um monte de gente aí que joga Free Fire, véi Free Fire é maior que eu acho que Roblox Eu gosto muito de Roblox Porque Roblox é divertido, né, cara? Roblox é divertido Aí eu acabo gostando mais assim Por causa da diversão que tem Todas essas coisas aí E aí fica legal Tio Leo Aceita meu pedido Que dou o ovo de galinha Você me dá um ovo de galinha pra quê, véi? Ovo de galinha chocado Ou sem gema? Fala aí qual que é Tio Leo Eu amo Free Fire Arco Você joga Free Fire todo dia? Todo dia você joga Free Fire? É sério? Caraca Então você deve ser boa demais no Free Fire, véi Você deve ser muito boa E aí letra O Gato Curioso tá lembrando o porra Cara, é gato? Tá lembrando, né, véi? Ô, Leonel Leonel Tio, pode spamar? Claro, aqui você pode spamar um bilhão de coisas Te amo, tio Leo Te amo, tio Leo Ô, tio Leo feio Tio Leo feio Tio Leo feio Tio Leo feio Pode spamar quando você quiser aí, véi Tio, pode spamar quando você quiser Mano, eu quero saber de vocês O que vocês ganharam de ovo de Páscoa, véi? Eu quero saber quais vocês ganharam Alguém ganhou o ovo de Páscoa de banana, véi? Alguém ganhou o ovo de Páscoa de caribe? Porque o ovo de Páscoa de bombom de banana acabou no planeta, véi? Ninguém conseguiu comprar, véi? O ovo de Páscoa de tio Leo é bonito Opa, obrigado, Alain Ganhou o ovo de Páscoa geladeira? Qual o ovo de Páscoa você ganhou, véi? Quero saber qual o ovo de Páscoa você ganhou, mano Porque a galera toda aí ganhou o ovo aí Mas ninguém falou nada Ninguém falou nada pra não dividir, né, véi? Então ninguém falou nada aí Salve pro Matheus Gelateira Consul Arlan Yuri Leonel Messi Salve Arlan Yuri Salve Matheus Quem mais tá aí? Eu tô dando um salve aí Salve Gato Curioso Salve Geladeira da Consul E aí, geladeira? Eu gosto desse nick Eu gosto desse nick, né? Mas é bem legal esse Geladeira da Consul Deixa eu ver quem tá aí Pra eu dar o meu salve aí Eu tô dando um salve pra todo mundo, ó Salve Arlan Yuri Salve Marco Iris Salve Matheus Salve Cauã Cayam Games E aí, Cayam? Beleza ou não, Cayanzinha? É Cayam, Cayam Rei da Pitaia O Rei da Pitaia Você ganhou três ovos, mano Três ovos Ah, é rico É rico, véi O cara que ganha três ovos de Páscoa Ele é muito rico, mano Muito rico Pode ter certeza Falando o Henrique Salve pro Henrique aí Que tá na live aí, cara Tio Aceito Sempre fortaleceu o canal Valeu Ô, Gato Curioso Eu aceito, véi Só que tá com problema no Roblox, véi Tá difícil demais fazer live aqui O YouTube entregar Tá muito difícil, mano Muito, muito, muito difícil Fala aí, Rei da Pitaia Novo no canal, cara Opa, você viu o tempo que subiu? Meu Deus, véi Um monte de gente se inscreveu Do nada subiu horrores aqui, véi Caramba, hein Oi, Viviane Souza Um beijo Tio, não tenho pix Tava subindo pra caramba Do nada Explodiu aqui Explodiu o número de inscrito aqui Foi subindo um monte aqui Eu falei, caramba Isso aqui vai até a lua hoje Então, vai até a lua Qual o seu ID, cara? Fala Maria Antônio Maria Beleza, Maria Antônio? Beleza Seja bem-vindo aí, cara Seja bem-vindo Você é novo, furo aqui Fala Arlan Yuri Tio, deixei escrito Blue inscrito Blue é só pra quem Manda chupa chat Chupa chat Tio, ganha conta Tati Frois Ô, Tati Frois Foi você que se inscreveu? Opa, PHzinho também se inscreveu Caramba, a galera Tá chegando insano aí, véi Quem tá chegando Se inscrevendo aqui Tá subindo aqui Eu tô vendo subir aqui, ué Ô, Luan Henrique Luanzinho Valeu, Luanzinho Salve pra você E aí, canalzinha Beleza Ô, Viviane Que isso? Não precisa falar palavrão, não Eu sou o tio Léo Seja bem-vindo ao meu canal aí E aí, Henrique Barbosa Fala, Bernardo Severgine E aí, Bernadão Fala, Caleb Fã dos Rosas Tati Frois E aí, Matheus E aí, tá subindo Tá subindo Esse critério Nossa meta Vocês já sabem, galera Será que a gente consegue Bater meio milhão Nessa live, véi? Não sei Vai que a gente vai Ou vai ser histórico, mano Se a gente bater 500 mil nessa live, véi Imagina A galera aqui Assim Numa segunda-feira Pós-Páscoa Tum 500 mil, véi Nossa senhora Nem eu vou acreditar, mano Fala, Alan Yuri Eu sei que não vai bater hoje, né? Eu sei Eu sei que não vai chegar 500 mil Mas a gente podia, tipo Fazer um pix Pra quem chegar 500 mil aqui, né? Não sei, né? Vai que sabe Eu moro em Luiz Eduardo Magalhães Eu moro em Santa Catarina, cara E aí, Angela Giovanna Tati Frois Bernardo Severgine Yuri Matos Fala, Iurão Beleza, Yuri? Como é que você tá, cara? Tudo certo aí com você? Eu tô bem, véi Eu tô bem Espero que você tenha também E aí, Enzo Colina Enzo Colina Fala, Enzão Tudo bem com você, cara? E aí, Bernardo Severgine Geladeira Constivo Nightbot, véi Nightbot já tá agindo aí, véi Já silenciou, gente Calma, Nightbot São meus amigos Fala, Zé do Mato Carolzinha Júlia Beatriz Uuuu Júlia Beatriz Deu like, Julinha Muito obrigado, Julinha Aqui pra dar like Pra quem quer, ó Quer ter aqui Três pontinhos aqui no canto, ó Da sua tela É só dar o like Clica no três pontinhos aqui Dá o like pra gente aí Ô, Luan Henrique Beleza E aí, Letícia Maria Letícia Maria Nova inscrita Caramba, obrigado, Letícia Por ter chegado aí E aí, Y, Ryan Caçador Bernardo Severgine Sofia Fernandes E aí, Sofiazinha Beleza? Bom dia, bom dia E aí, Viviane Souza Quem mais Uita, acabou a luz aqui Quase que eu acabo a luz aqui Eu fico Que isso, véi Você deu like aí, Leonel Messi Caraca, já demos like Chegamos a 22 likes, hein 22 likes na live aí, ó Porque a galera clicou aqui, ó Nos três pontinhos aqui E se continuar dando like Com certeza Nós vamos chegar a 500 mil hoje É assim que funciona, filho É assim que funciona Ô, Luan Henrique Aqui é só canal de criança, mano Aqui é criança e adolescente Aqui é criança e adolescente Aqui é o tio Léo Aqui, tamo junto, véi Oi, tudo bem? Sou muito fácil Isabelle de Jesus Falou que é minha fã Isabelinha Beijo pra você aí Sofia Fernandes Obrigado por ter se inscrito Boa noite, Júlia Beatriz E aí, Coff Bruna, Bero, Barreto Flancube da AM Arco-íris Viviane Souza CC Bandeira Salve pra vocês que estão chegando aí Muito obrigado por vocês Estamos chegando a 497,500, véi Falta três inscritinhos pra 500 Caraca Não acredito 497,500, 497,500 Vem, top demais, véi Caraca, 497,500, mano Falta 2.500 inscritos pra gente chegar a meio milhão de inscritos Mano, eu simplesmente tô muito feliz, véi Graças a vocês, véi Vocês são demais, véi Fala, Bernardo Severino Luan Henrique Luan Henrique falou que adora o meu canal Cara, obrigado aqui Dê um like, manda um salve Me inscreveu Olha, tá subindo, véi Caraca, tá subindo muito rápido, mano Que isso, Joe Joezinho, Joezinho Tá subindo rápido demais Fala, Giovana Lima E aí, Arco-íris Enzo Colina Matheus, Thiago Silva Gato Curioso E aí, Kawaki Olha aqui, Kawaki Nós estamos subindo rápido, mano Falta menos de 2.500 inscritos Pra gente bater meio milhão, mano Você lembra quando eu falei Que até o dia 17 de abril A gente ia bater meio milhão de inscritos, véi Que era meu aniversário dia 17 de abril Anota aí, hein Anota aí Dia 17 de abril Eu tô achando que nós vamos bater meio milhão antes, véi Tô achando que eu vou Fala, Sarah Beleza E aí, Davizão Davizão O nick dele é Davizão Fala, Davizão E aí, Raiposo Raiposo e Guga Fofo E aí, um salve pro Rafael João Pessoa lá na Paraíba, véi Gente fina da Paraíba E muita gente fina Fala, Brian Edites, mano Me inscrevi no seu canal agora Brianzão Salve pra você, meu irmão Brian, um salve pra você aí Adoro seu canal Principalmente a Foco Valeu, Kofi Por ter falado aí, ó Pra galera que gosta do meu canal aqui Me ajuda aí, ó Três pontinhos aqui no canto Dá o like aí na live 70 aí E já manda aquele compartilhar aí pra nós aí Já compartilha pra galera aí Fala, Pedro Gault Tirei da Maria Daniel Santos Olha Tá subindo Caraca, tá subindo muito rápido, mano Tá subindo Tipo, vai ter sorteio de menos Mateusão Bem lembrado O Mateus lembrou um negócio aqui, véi Lembrou um negócio aqui, cara Esqueci de botar isso aqui, cara Claro, véi Como é que eu esqueci disso? Mateusão botou aqui, ó Olha lá, ó Tô botando aí pra vocês agora, ó Botei pra vocês agora Mandei a mensagem aí, ó Fixei a mensagem aí, ó Sorteio de supermembro Ou a gente pega 2 mil pessoas na live Ou 200 likes E eu sorteio um supermembro pra galera Mandei o link pra minha família Sofia Fernandes, sério O Léo falou que vai me seguir Fala, xará E aí, Helena Silva Santana Gi Almeida Legal Falou que adora meu canal Gi Um beijo pra você Eu também te adoro Só porque você falou isso Manda salve pro meu tio Richardson Tio do Richardson Não, tio do Gabriel Felipe Richardson Um abraço, meu brother Tá no junto aí Salve pra Paraíba Fala da visão E aí, Miguel Freestyle Miguel Freestyle Falou que é fã do tio Léo Muito bem, Miguel Freestyle Galera que é fã do tio Léo Já senta o dedo no like aqui, ó Três pontinhos Dá o like Compartilha aí pra galera Que nós vamos fazer Pelo menos essa live Nós vamos tentar chegar a 498 498 Aqui é a nossa missão de hoje Enquanto isso Eu vou dar um salve pra galera Fala Rebeca Luíza Um beijo pra Rebeca do Sofia Minigames Júlia Caetano E aí Como é que vocês estão, gente? Tudo bem com vocês aí? Como é que foi a Pásco? Gente, eu comi zero ovos Juro pra você Porque, véi Eu fui pra Gramado Comi tanto chocolate Tanto chocolate na Pásco Que chegou na Pásco Eu falei, véi Não me dá mais ovo, véi Não aguento mais ovo Não aguento mais ovo Não quero mais ovo, não Eu falei, galera Não me dá mais ovo, não Me dá um chiclete Me dá uma bala Mas ovo de Páscoa Chega, mano Eu tô comendo ovo pra caramba, véi Tô comendo ovo demais Cês tão maluco, véi Senão eu não vou Eu vou ganhar uns 30 quilos, rapá Não Tem que ser alguma coisa assim Tem que ser Fazer dieta Vocês são meninos ainda Cês podem comer Eu sei que cês comem, 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 comem E sai tudo por trás O tio Léo não Se o tio Léo respirar Perto de um ovo Eu ganho 3 quilos 3 quilos Caraca, Júlia Beatriz Falando assim Olha os inscritos Meu Deus Estamos chegando a 498 mil, véi Nossa, imagina que sonho A gente ao vivo A gente numa segunda-feira Igual hoje Imagina que sonho A gente bater 500 mil Numa segunda, véi Nem eu Véi, na boa Nem eu acredito, mano Nem eu acredito Eu até na hora Que se bater Que 400 Eu não sei o que Eu sei que não vai bater Mas se batesse Meu Deus do céu Eu não sei nem o que eu fazia não, véi Nem sei Fala, Juquinha Fala, Bruno Bruno, novo inscrito Valeu, Miguel Freestyle Fala, Matheus Tio, manda um abraço pro meu tio O nome dele é Cuca Eu já ia mandar um abraço pro Cuca, véi Você sabe o Cuca, né? Eu já ia mandar um abraço Eu ia mandar um abraço pro Cuca B Aí eu falei Opa, olha o Troll Olha o Troll chegando Olha o Troll chegando Um salve pro time de futebol De uma equipe amadora Aqui na Marinha Cabuçu do Rio de Janeiro Agora não é Troll, não Eu tô mandando um abraço Pra equipe de futebol Da Marinha de Cabuçu Do Rio de Janeiro Tô mandando um abraço O que é isso aqui, véi? Ô, véi Ô, bicho Vou te falar um negócio com vocês aqui Eu tô no escuro Porque eu gosto de fazer live assim Tem uns barulhos aqui atrás Que eu fico com medo Eu olho pra trás aqui Não tem ninguém E eu fico assim Meu Deus do céu, véi Por que eu fico fazendo live no escuro, véi? Se eu tenho medo de fazer live no escuro Por que eu fico fazendo live no escuro? Não é melhor acender a luz, não, tio Léo? Não é melhor acender, não? Não, não, mas Tu quer fazer live no escuro Aí aparecem umas coisas aqui Se aparecer uma cabeça aqui atrás Eu juro que eu morro, véi Se aparecer uma cabeça aqui do nada, véi Eu morro, eu não durmo mais, véi Eu não durmo mais, não Eu nem olho aqui pra trás, véi Porque eu fico ouvindo os barulhos, meu filho Esse horário São nove e quarenta Meu Deus do céu, véi Não, não, não Tá louco, véi Tá louco Fala da visão Gato Curioso Coiote joga Um abraço pro Coiote joga Fala o Luiz Miguel Tio Léo já Cagou hoje O cara pergunta se eu já fiz totô hoje, véi Meu Deus do céu, véi Como é que pode? Fala aí, salve pra minha avó Jacinta Não, véi Os caras tão me trolando agora Tão me trolando aí, véi Não, os caras tão me trolando Fala Daniel Santos Fala, eita Ô Daniel, tá louco, véi Eu tenho costume de fazer live à noite aqui Beleza, eu apago a luz Porque eu acho que fica melhor Mas, cara Do nada cai uns trem aqui atrás Eu fico assim Caraca, véi Pronto Meu Hulk tá andando aqui atrás O Hulk tá andando aqui atrás As caveirinhas aqui tão batendo bota As caveirinhas aqui que eu tenho Tão batendo bota Eu fico com medo, filho Eu falei Nem, nem olho pra trás, véi Aí eu fico sempre imaginando assim Do nada uma cabeça aqui aparecer Aí eu falei Bem, tá na hora de eu ir dormir, né Porque a partir do momento Que apareceu a cabeça aqui, meu filho Já esquece da vida, né Esquece da vida aí Tio Kito aí Tio Léo fala Acende a luz Ei, Daniel Eu tô quase acendendo a luz mesmo aqui, filho Que eu tô Eu não sei Eu tô às vezes cagando de medo Ou cagando de ovo de páscoa Do tanto que eu comi esses dias aí E aí o Xô Fala lá na Cardoso Ou o Yuri Mato falou Que a gente vai bater um milhão de inscritos Ô, Yurão Se a gente Ô, véi Se a gente batesse um milhão de inscritos, véi Eu dava um beijo nessa sua testa Pra você falar assim Caraca, o tio Léo beijou minha testa Aqui tá tudo no meu olhar Porque meu irmão e eu Eu ia ficar muito feliz aqui, ó Falando em muito feliz aqui Quem puder me ajudar aqui, ó Clicando nos três pontinhos aqui Tem um botão de like Eita Ei, peraí, peraí Ô Eita Uh Uxi, véi Caramba Não, não, não Para, para Vocês tão mandando eu olhar pra trás aí Tio, sai Deixa eu olhar Ronaldo Fonseca falou Que eu vou chegar a dois milhões de inscritos Ronaldinho Valeu demais, meu parceiro Obrigado mesmo aí Pela sua força aí, viu, cara Obrigado aí pela sua força E eu gosto muito de vocês Que vocês Sempre tão comigo aqui Me apoiando Fala assim Tem gente aqui que tinha Tá, que desde quando eu tinha mil inscritos, mano Juro Eu tinha mil inscritos como todo mundo, né, véi Comecei com dois inscritos Com três Com quatro inscritos E eu comecei como vocês, véi Mas agora Eu tenho uma legião de gente boa aqui, véi Uma legião de gente boa Tem muita gente que conversa comigo Nos meus vídeos Bota Véi Eu gosto demais de vocês Eu gosto demais de vocês, véi Fala Alice Moura Fala Kawan X5 E aí, Kawan Caraca, gente Tá subindo rápido isso aqui, véi Tá subindo rápido aqui 498 Eu acho que chega hoje, véi Acho que 498 Chega hoje Eu acho que chega Não sei Fala Shadow Inbox Luiz Miguel Tem um árabe aqui Tem um árabe No meio da live, véi Tem um árabe aqui, tio Eu acho que tem um árabizão aqui, véi Não sei o que que é isso aqui não Mas tem um árabe aí, véi Tem um árabe aí no meio do negócio aí Não, ó gente Para de falar pra eu olhar pra trás Você sabe que a noite Que eu tenho medo dessas coisas Você fica mandando eu olhar pra trás aqui Vou até tirar o óculos, véi Eu não quero ficar olhando pra trás não, mano Não quero olhar ficando pra trás não Quero olhar pra vocês aqui Porque com o... Eita Olha aí Tem uns pernilongos aqui, véi Pior que eu não consigo Pior que eu não consigo enxergar a galera, véi Pera aí, deixa eu ter uma tela branca aqui Por que que não tem... Ah, agora pronto Tira a tela branca, né, véi Fala Jordana Tomazone E aí, alegrando Manda salve pro meu pai, Wagner Senhor Wagner Pai do alegrando Um salve pra você Fala Lisiane Fala Thales E aí, Davizão E ali, Larissa Oliveira Kayan Games Jéssica Salve pro João Pedro Matheus Queiroz Brian Medites Andiana Mandrake Isa Games YouTube Daniel Santos Loquim Julia Santos Lisiane Oliveira Luizelmo Belém Salve pra Isa Games YouTube Aê Pra galera que fortalece Sempre o canal do Tio Léo aqui, ó Clicando aqui no botãozinho de 3 likes Se a gente chegar aqui a 498 mil Eu tenho que dançar aquela dança do caranguejo que come queijo Que eu... Gente, eu tenho uma dança aqui Que chama dança do caranguejo que come queijo, véi Muita gente aqui do canal já sabe que eu danço a dança do caranguejo que come queijo E eu sempre danço quando atinjo ou mil inscritos ou 100 likes Então independente se bater 500 mil ou não Se aqui chegar a 498 mil inscritos Ou aqui a 100 likes Eu tenho que dançar a dança do caranguejo que come queijo Porque é que o que todo mundo pede no canal sempre Ô Tio Léo Dança a dança do caranguejo que come queijo Falei, pô, aí eu danço, né, véi? Mas a gente tem umas comemorações, né, véi? Tem que comemorar umas paradas Porque senão eu vou dançar à toa, né? E não dá, né, véi? Não dá pra fazer isso não, né, Fih? Pera aí Deixa eu voltar aqui Eu não sei Eu ponho o filtro, eu tiro o filtro Eu ponho o filtro aqui Tiro o filtro, véi Põe o filtro Ah, meu Deus do céu Eu nem sei qual que eu ponho Mas bolhas Festa Sonho Glamour, véi 8 milímetros Olha lá Agora pra gente que a gente tá num filme antigo Da época do meu avô Que tomava Guaraná com rolha, véi Olha aí Eu gosto desse filtro Mas, né, não sei quem gosta Fala Mike, beleza Fala Menor E aí Cavo, Juquinha, muito Vinícius Maria Fátima Patrícia Sousa Alice Moura Luizel Isa Games Enzo Colina Bruno KRM Doidinho Maria de Fátima Guilherme Daniel Santos Nicolas Gamer Daniel do Alto Anima Maík Luan Henrique Matheus Falete Maria Ronaldo Fonseca Sofia Pampa Luizel Bernardo Games Alice Moura Shadowblocks Todo mundo que tá aí Caramba, eu tô achando que nós vamos chegar a 498, hein, véi? Dança, dança do caranguejo Que come o quê? Não, tá Já enjoei desse filtro aqui E esse filtro aqui fica meio tenebroso, né, véi? E esse Esse aqui fica legal, né, véi? Não, mas chega, chega de sem filtro aqui, chega Tá bom, não quero ficar botando filtro não, que também dá peito Salve pro meu pai Emerson Opa, o pai do Juquinha Salve, tio Emerson Salve pra você aí Estamos chegando a 100 likes aqui em cima Sem likeão, né, véi? 100 likes e 498 mil Meu Deus, já vi que eu vou ter que dançar a dança do caranguejo na hora que bater 498 mil Aqui, meu Deus do céu Falta só 180 pessoas Ê, tio Léo É a vida, né, véi? Tem que fazer a dança do caranguejo Fica aí fazendo aí Tem que... Ai, a galera gosta, né, tio? Tem que fazer a dança do caranguejo, meu filho Uai A galera, quem tá torcendo pra mim aí? Vamos lá, torça Eu quero a torcida aí também, véi A torcida do tio Léo O tio Léo vai bater hoje 498 Eu quero ver quem concorda Porque, na verdade, véi Esse canal aqui é nosso, né, mano? É nosso Na verdade, eu não posso falar que é meu Por que que é meu? O canal só tá com o meu nome Nem meu nome tem, véi Nem meu nome tem O canal é de quem faz o canal no YouTube Então, quem que leva o canal aqui? Os inscritos, mano Quem leva o canal? Os inscritos Os inscritos aqui Que tão sempre aqui, todo dia, conversando com o tio Léo Mandando salve aqui Falando, tio Léo, manda salve pra mim Falava comigo, tal Aí, ó Eu tenho que falar Bárbara Cristina Santos K.R.M.M. Dojentic Barbosa Carlas Coef Karina Lima Marinalva Sophie Pup Letysmary Bárbara Cristina Santos Júlia Beatriz Eduardo Leite Mike Priscila Sonestral Aninha Mandrake Edenilda K.R.M.M. Carla Conf Priscila Sonestral Matt Zin Shadow Freddy Sofia Alice Moura Brian Edits Vai dar certo, Brian? Será que a gente chega a 500 mil, mano? Cara, eu tô ansioso, né, mano? Porque eu queria meu presente de aniversário Meu aniversário é dia 17 de abril 17 de abril agora Eu faço 16 anos 16 anos, dia 17 de abril Então eu queria que chegasse a meio milhão, né, véi? Mas só Deus sabe, né, véi? Só Deus sabe Fala Valdeci Pimentel Henrique Gameplay Hello Games Restart Norberto Rabangini Patheus Paula Adalton Lima Yuri Santos Ester Moraes Paulo Sérgio Santos Sara Nataniel Jonana Josélia Rodrigues E aí Henrique Barbosa Ricardo Meno Cristo Louvores Lufizouro Matizim Breno Júlia Beatriz Joana Cartoso Beatriz Bárbara Lima Henrique Guilherme Pei Sara Cantaniel Mariana Selva Lufizouro Eitor Canuto Caramba Tem muita gente entrando aí, hein Tube Gamer Sebastião Amaral Gato Curioso Beatriz Marisa Lima Murilo da Silva Cristo Louvoso Sabrina Castanha Que é Herme Kawaki Que é o E Que Dança Sem Limites Breno Gato Curioso Tube Gamer Júlia dos Santos Sobipampo Majore Corrê Caramba Tem muita gente entrando mesmo, véi Eita, tá chegando rápido então 498 Eu já vi tudo, né, véi? Eita, pagou a luz de novo Socorro Socorro Vamos lá Fala Helo Games Olha o rap Ai, olha o rap Olha o rap P do Sol Natibot Vanessa Barbosa Júlia Lima Sofia K.R.M Code Fire Esgatou Semequia Júlia Lima K.R.Lim Vitória S.D. Vascença Bosa E Vabara Cristina Brenda Nascimento E Vitória Sofim K.R.M Dodinhos Bajori Vanessa Barbosa Dijara Dajota Sofim Catina Reitor Canuto Vinícius Gabriel Gamer K.R.M Tubi Gamer Maria Zio Joana Cadoso Fabiano Abag Lívia Beatriz Bane TV Gato Fogo Jame Olequito Joana Cadoso Sofim Bup K.R.M Fabiano Sara Nataniel Adaiton Anima Brian Cadoso El Propizim Vinícius Jopedo Jean Molequinho Bárbara Cristina Gato Fogo Janena Cacina Da Dança Sem Limites Vai fazer trap com a galera que tá entrando Trape com a galera que tá entrando Algumas vezes não coincide as palavrinhas não mas dá pra fazer um trap né Elogames Ale Brian Nene Jair Mendonça Júlia Dos Santos Ofipa Poisa Ias Kayanga Emi Vinícius Ale Paulo Sérgio Gato Fogo Marisa Seis Jelica Fugues Majori Correia Júlia Beatriz Sarag Nataniel Brana Eitor Canuto Solu Sou fã Live Beatriz Da Ara Tem hora que vai muito rápido que eu não consigo Tem hora que vai muito rápido que eu não consigo Aí fica difícil demais Deixa eu ver quem mais tá aí Caraca Tá chegando Galera 491 Vou ter que fazer a dança do caranguejo Vou ter que fazer a dança do caranguejo Tá chegando a 498 mil Meu Deus do céu E o que eu tenho que fazer mais Tem uma outra coisa que sorteia um supermembro Ah Quando chegar 2 mil espectadores Ou 200 likes Aí eu sorteio um supermembro Tá certo Tá certo Enquanto isso Deixa eu dar um salve mais pra galera Fala Bermadinho Fala Goldifiers Thales Amorim Novais KRM Doidinhos KRM Doidinhos Que que é o seu canal aí mano Que que é o seu canal KRM Doidinhos Que que tem aí no seu canal Deixa eu entender aí Fala Thales Amorim Caraca Tá subindo rápido os inscritos A galera quer mesmo a dança do caranguejo que come queijo Meu Deus do céu Já tô subindo rápido aqui Tô vendo o negócio subindo aqui Já vi que o tio Léo vai ter que fazer a dança do caranguejo que come queijo Já vi tudo Já vi tudo aqui Já vi Falta quanto? Meu Deus Falta 20 20 pessoas pra dar 498 mil Meu Deus do céu Lá vai o tio Léo então né Vamos lá né Acender a luz aqui e fazer a dança do caranguejo que come queijo É fazer o que né Tem que pagar né Tem que pagar a dança lá Falta 15 pessoas Lá vamos nós né Fazer a dança do caranguejo que come queijo Vamos lá Fazer a dança Não tem nem espaço aqui mano Tem nem espaço aqui Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Já bateu? Já bateu? Vamos lá Dança do caranguejo Dança do caranguejo Dança do caranguejo Que dá um pulo e come queijo Dança do caranguejo Dança do caranguejo Dança do caranguejo Que dá um pulo e come queijo Dança do caranguejo Dança do caranguejo que dá um pulo e come queijo que dá um pulo e come queijo que dá um pulo e come queijo toda vez, desde o início do canal eu faço isso desde o início do canal eu faço isso e dá uma canseira tem que tomar uma aguinha aqui dá uma canseira na poxa dá uma canseira dá uma canseira desde o início do canal eu faço a dança do caranguejo toda vez que eu bato mil inscritos ou sem likes o pessoal fala tem que dançar a dança do caranguejo tem que dançar a dança do caranguejo e aí toda vez eu faço isso até eu fico rindo das minhas bobagem não tem jeito não a água é boa ai meu Deus mas olha só galera eu estou muito feliz estou muito feliz que vocês estão aqui comigo vocês são muito legais sempre comigo são mais quase meio milhão de pessoas eu fico muito feliz por vocês estarem sempre comigo aqui participando da live vocês pedem salve riem junto mano, isso que é bom né ficar pensando em coisa ruim não ficar com coisa boa ai o tio Léo tem vontade de zoar mesmo com vocês cara, eu nem acredito faltam exatamente mil e novecentas pessoas pra gente bater meio milhão é gente pra caramba sabe quanto que é meio milhão de pessoas eu que sou atleticano lá do Galo de Belo Horizonte eu moro em Santa Catarina meio milhão de pessoas são 10 arenas MRV que é o estádio do Galo 10 arenas MRV você tem noção disso é gente pra dar com pau é muita gente vamos lá eu aqui eu fico muito emocionado fico feliz faltando até falta 19 likes pra 100 aqui também deixa eu dar um salve pra galera aí fala Cat Master fala Cláudia Rosana opa olha aqui olha aqui Glaucia Rosana olha o que a Glaucia Rosana escreveu tio vai dar você confia o tanto de gente que tem pra ir no país você acha que não vai dar pra mostrar estrelas eu chegar na escola assim eu vou dar like e inscrever que você vai chegar um bilhão olha lá Gláucia Rosana é gente fina pra caramba fala Larry Lames KRM doidinho salve Ana Sofia salve Jacque Animações fala Kauê Melk Silva Juquinha muito fã do tio Léo obrigado Juquinha KRM doidinho Gabriel Mesquita Larry Lames Beatriz Helena Pauê Kauê John Anaton Jonas Castelloni Vinícius Ranael Melk Silva Jacque de Animações Miguelito do Grau Gado Curioso Helena PVS Sebastião Amaral Renato Silva Gold Fires Sophie Pampa KRM doidinho Gato Curioso a galera caraca gente se continuar dessa forma aqui eu tô achando que a gente vai bater meio milhão hoje se não bater nós vamos chegar perto pra caramba nós vamos chegar perto pra caramba se a galera tiver apoiando se todo mundo tiver compartilhando e dando like na live que pra dar like é nesses três pontinhos aqui você clica aqui na sua tela e dá o like ou então segura o dedo na tela do seu celular 3 segundos solta vai subir o jóia e você dá o like mano se todo mundo der like o youtube vai entregar muito isso aqui vai entregar demais vai subir muito vai subir muito porque quanto mais a galera dá like e compartilha mais o youtube fala assim galera gosta do cara vamos entregar a live do cara e aí meu irmão o trem explode explode de um jeito que a galera fala assim meu irmão a live do cara tá explodida já era o cara vai bater meio milhão e acabou acabou entendeu estamos juntos estamos juntos vou dar um salve agora é a hora da fala catnap tem um monte de gente que tem o o nome catnap porque a galera gosta do catnap mesmo eu nunca entendo se é five nights at freddy se é a mesma coisa que ugi ugi se é a mesma coisa que o catnap eu nunca entendo que qual que é esse eu só sei de uma coisa que quem vê o one piece tem que ter 48 anos de idade porque o one piece tem um bilhão de episódios e é impossível terminar nessa vida todos os episódios de one piece então pra quem vê o one piece tem que ter 48 anos no mínimo puxa fala aí Paula fala Isabelle e Franquini fala Melch e Silva Maria Luisa Ferreira e aí Maria Luisa fala Melch e Silva fala Davi DM e aí Melch e Silva Ioli Gonzalez Ibson Rian Caçador Renato Silva Luiz Eduardo Moraes Gabriel Mesquita canal dos Pobb e Goldfiles Maria Luisa Sara Silva Edenilda e Beatriz Beatriz João Calil pera aí a Beatriz mandou uma mensagem bonitinha pra mim aqui ó a gente vai ganhar tio Léo você é tão legal você é do meu youtuber favorito oxi Beatriz do céu lembrando tem uma outra coisa aqui também tem uma outra coisa aqui ó não só nós temos que atingir claro é difícil é botar duas mil pessoas assistindo aqui é difícil é mas se chegar 200 inscritos aqui ó eu vou sortear o super membro aqui do canal se bater 200 likes aqui eu vou sortear super membro super membro por exemplo eu já soltei o vídeo da Disney só os super membros aqui assistiram soltei hoje e aí pra quem não é super membro só vai assistir amanhã à noite então super membro tem um monte de vantagem claro você também pode comprar super membro aqui no canal aonde você escreve aí tem um cifrão tem um cifrão você pode clicar lá e tem duas coisas você compra super membro ela é mensal ou se você mandar qualquer valor de super chat você já vira inscrito blue o que é inscrito blue você fica com o nome azul nas minhas lives entendeu então você fica destacado toda hora você aparece então tem essas coisas aqui na live coisas que o youtube permitem com que eu possa colocar pra monetizar o canal de algumas outras formas né então deixa eu ver aqui fala Cristo Louvores caraca olha aqui o Cristo Louvores falou assim meu mano um dia esse ano eu confio nós confiamos que você vai bater um milhão firmeza ô Cristo Louvores obrigado demais cara obrigado pela mensagem carinhosa aí deixa eu mandar salve canal da Sofia você é o segundo youtuber favorito tios valeu canal da Sofia Pedro Gustavo Luiz Eduardo Ana Sofia Vitória você vai conseguir crer em você a galera tá muito positiva gente a gente tá tão positivo tão positivo que falta mil e setecentos a gente começou essa live faltando três mil pessoas pra bater meio milhão três mil agora faltam mil e setecentos tudo bem não precisa ser hoje mas que vocês fortaleceram e vocês já fazem parte da gente bater meio milhão isso aí é fato isso aí não tem jeito vocês já fazem parte vocês que tão aí dando salve clicando no like aqui nos três pontinhos compartilhando a live vocês já fazem parte aí da história já fez vamos bater 500 mil mano meio milhão galera é um marco muito importante pra qualquer um no YouTube cara eu acho que não tem vários marcos importantes aqui no YouTube tem vários tem o marco de quando você bate 100 pessoas quem é que não fica feliz quando bate 100 inscritos cara 100 inscritos são duas salas cheias no seu colégio 100 inscritos é muita gente aí a pessoa fala assim ah eu queria ter meio milhão calma eu também quis ter meio milhão eu também quis ter 100 mil eu também quis ter 50 mil eu quis ter mil cara mas aqui 100 pessoas é muita gente também mano 100 pessoas o cara fala assim eu só tenho 100 inscritos só você tem duas salas de aula inteiras te acompanhando é muita gente é muita gente então você tem que pensar assim a longo prazo aí você vai ter 100 você vai ter 50 você vai ter 50 mil você vai ter 100 mil você vai ter 500 mil então pra mim é claro que é muito importante meio milhão é um número muito expressivo apesar de que o YouTube não manda placa de meio milhão pra ninguém não manda de placa eu tenho aqui só pra mostrar pra vocês aqui deixa eu pegar aqui que ela fica o dia inteiro aqui comigo peraí eu tenho aqui como todo mundo já conhece eu tenho a placa de 100 mil eita tem uma digital bem no negócio ali ó vocês estão vendo é a minha cachorra que ela fica ali no meu fundo de tela ali a loma ela fica lá no fundo da tela essa aqui é a placa olha lá tio Léo por 100 mil tá vendo ali ó tio Léo presenteado ao tio Léo do de rolê com elas 100 mil subscrito aqui essa aqui é a minha placa né de 100 mil e não tem mais placa de 500 mil não tem mais tem a de ouro que é um milhão velho ah mas um milhão tá muito longe eu quero curtir primeiro os 500 mil velho primeiro eu quero curtir os 500 mil eu quero curtir a minha vibe com 500 mil seguidores e inscritos né na verdade seguidores é da outra rede social inscritos né mano é eu quero curtir 500 mil primeiro eu quero tudo tem seus passos né gente tudo é igual você andar de bicicleta primeiro vai com rodinha depois tira a rodinha depois começa a fazer trilha depois começa a dar salto com a bike depois começa a dar grau velho é assim que funciona velho a vida é esse passo é passo 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 não adianta agora eu chegar eu quero um milhão agora calma tio Léo calma nós vamos chegar lá vai dar tudo certo aqui enquanto isso tio Léo dá um tempinho vai dar salvo pra galera tio Léo dá um salvo pra galera aí fala Mel que Silva Tomioca joga dois Pinguinho Mano Toche Mel Castro Mel que Silva Pedro Gustavo e aí Pedão Gustavo beleza tô dando salvo aqui pra galera que tá aí ó Mel Castro Stefano Soares Amanda Bijus Lurdinha Souza Carlos Corinthians D3 Davi DM Ronaldo Fonseca você é meu youtuber favorito valeu Ronaldão Mundo da Ana Júlia Juanzinho Joana Cardoso Stefano H. Tamarugrinho Mocas Isabela Eifantina Vini Vini Carlos Natmez Joana Ana Castelloni Aninha Mandrake Alice Sova Nicole Fofo Gabriel Mesquita Enderick Barbosa Mundo da Ana Júlia Carlos Corinthians Aspinguinho Laura Zorzetti Bakugo Bakugo falou assim todo mundo manda coraçãozinho uai isso é legal hein isso é legal ficar mandando coraçãozinho mandando legal gostei gostei até agora pra vocês terem noção já passaram aqui ó tá escrito aqui tá escrito aqui até agora deram 30 mil visualizações dessa live 30 mil gente é muita gente é muita gente 30 mil gente 30 mil ah outra coisa que claro quem puder claro se for inscrever no canal clica ativar todas as notificações na hora que se inscrever clica lá ativar todas as notificações cara favorece demais o tio Léo manda ver bem fala Vinícius Ranel deixa eu mandar mais salve tem muita gente entrando Isabeli Mari fã do tio Léo Mari Gabi Gatigas Bruno Edith Vinícius Ranel Mel Castro Dark Fox Abiasso Alice Moura D3 Alice Faquina Davi DM Gisele Souza Dark Fox Mel Ciclo Isaac Lustosa B Rafael MD Mônica Santos Mery Gordano Isabela e Fatina Cláudia Gozana Bruno Edith José Lildo Mundo Dana Júlia Pérola Meleza Zágata Moranguinho Mel Cicilva Gabriel Fernandes Jonas Castelloni Gabi Castro Vini Vini D3 Estefane Soares KREM Doidinhos Bruno José ô Bruno não José e aí Vitória vai conseguir Vitória falou que eu vou conseguir Gente Vocês estão percebendo que daqui a pouco falta 1500 pessoas Meu Deus Eu não posso sonhar não Calma Tio Léo Calma Ainda é segunda-feira Amanhã tem ainda terça Calma Tá tudo bem Eu começo a ficar ansioso Eu tô vendo os inscritos subir aqui Eu começo a ficar já Ush Começa a ficar Minha respiração fica ansiosa Minha respiração ficou ofegante Pô Chegar Seria uma surpresa pra mim Chegar meio milhão aqui Numa segunda-feira Eu nem esperava isso Juro Não esperava chegar hoje Mas enfim Deixa na mão de Deus Que Deus sabe tudo que faz Eu ponho sempre na mão de Deus Deixa Deus Decidir se é hoje se é amanhã se é sábado que vem Deixa Deus Deixa Deus falar aí Epa Júlio falou que eu sou o youtuber favorito dele em primeiro lugar Valeu Júlio Um abraço pra você Júlio Fala Manozinho Game Pedrinho Blox Gabi Gabi Cássio Elisângela Da Silva Vitória Isabela Fachina Natu Nunes Rafael MD Cristo Louvores Daiane Silva Ronaldo Fonseca Júlio Joaquim Henrique Barbosa D3 Arco-íris Mundo Ana Júlia Joana Castelloni Isaac Lustosa Ninho Mandrake Mônica Santos De repente nós Manuzinha Game Vini Vini Gold 5 Vini Vini Falou que é o melhor Vamos bater um milhão Vamos bater um milhão Se Deus quiser Que Deus proteja a gente Nós vamos bater um milhão E faz que a gente Estamos juntos Nessa bagaça Nossa bagaça E nós estamos juntos Todo dia Pra vocês Pra vocês que estão chegando agora Muita gente está chegando agora Pra quem não sabe Eu faço live todos os dias Todos os dias Eu nunca faltei Nenhum dia Você falou assim Ah mentira Você já faltou sábado e domingo Eu faço live todos os dias Eu faço de segunda a segunda De manhã De tarde E de noite De manhã De tarde E de noite Sabe há quanto tempo? Sabe há quanto tempo? Oito meses Você não fez no réveillon? Fiz Você fez no Natal? Fiz Você fez na Páscoa? Fiz Você fez nas férias? Fiz também Você fez no verão? Fiz live no verão Você fez No dia primeiro de janeiro Que é feriado mundial? Fiz também Ué Então você faz live todo dia, tio Léo? Exatamente Eu faço live todos os dias De manhã De tarde De noite De manhã Dez e meia De tarde De uma e meia E de noite De oito e meia da noite Então tem live todos os dias Já há oito meses aqui Que eu encontro todos os dias As pessoas aqui na minha live Então eu sempre falo o seguinte Sabe o que eu falo? Pra todo mundo que me segue Eu falo assim Cara Sabe aquele dia que você tá de saco cheio? Desculpa a palavra Mas de saco cheio das pessoas Que tão te irritando Você fala assim Não, mas que dia chato que foi hoje Briguei com meu amigo Briguei com a namorada Briguei com meu pai Briguei com minha mãe Briguei com não sei o que Briguei com o cachorro Eu vou lá na live do tio Léo Porque pelo menos o tio Léo Me diverte O tio Léo me faz esquecer O tio Léo brinca com os inscritos Fala com a galera Manda salve Faz dança do caranguejo Que come queijo Faz uma bobagem lá Eu vou lá no canal do tio Léo Me divirto lá E tá bom também Então mano Que se inscreve aí Se inscreve aí Porque pelo menos aqui Você não vai ter papo chato Nem papo ruim Entendeu? Você vai ficar assim Pô Hoje o tio Léo tá meio chato Não, velho Eu não vou falar de coisa chata aqui Não vou falar de coisa rara Aqui nós todo mundo é amigo aqui Todo mundo fala aqui Tanto que eu converso Todo mundo aí Todo mundo que tá mandando salve Todo mundo que tá mandando aqui Todo mundo que clica aqui no like Nos três pontinhos Que tem aí na tela do seu celular Todo mundo que clica Eu dou salve Quer ver? Isso todo mundo sabe Isso aqui todo mundo sabe no canal Jacinto Que isso? Eu ia falar o nome aqui Do inscrito aqui Jacinto K Eu falei Deixa pra lá Fala que a Wack depende de nós Daiane Silva Vini Vini Tietê Marinho Vini Avó Bakugo Tô falando pra quem deixou o like aí Eu tô dando um salve aqui Just Software Vinícius Ranel Giozelli Fopa SLZinha Annalice Elisângela da Silva Luanda Meto Alisson Miguel Ronaldo Fonseca Daiane Silva Nicole Fove DJ Júlio Jornal Meto Miguel de Wack Gold Fire Tietê Marinho De repente Silva Daiane Silva Lime Narinho Larissa Mello Daiane Fove Diana Yasmin Dorvalino Aparecido Gato Curioso Viva Ivó Mônica Santos Mundo Diana Júlia Cauê Gato Curioso Otávio Oliveira E aí Lurdinha Vini Vira Pedro Henrique Gato Curioso Analista Tietê Marinho Gato Curioso Larissa Mello Samuel Marisa Alves Rob Gato Curioso Laura Sua vez Daninha Mandaca Gato Curioso Fernando Flecha Henrique Pedrinho Bloco Vezes Ângela Vitória Gato Curioso LCLZinha Eu tô conseguindo fazer trap com isso Já falei Um dia eu vou ser trap Perdinho inscrito Gato Curioso José Lissângela Ceupa Forrote Fieres Mundo Dona Júlia Lufi Davi Danilo Isaac Lustosa Braiana Gabrini Josvana Minella Luana Damaneto Dorvalino Aparecido Isaac Gato Curioso SLZinha Verdade Pietro Duarte Cristiane Ronaldo Leidiane Oliveira Luana Damento Annalícia Lalice Varco Sampaio Ronaldo Fonseca Larissa Melio Giorgueira Popinha Ludinha Souza Petrício Amarinho Emílio Souza Arthur Giannotte Jéssica Nayara Mandara Oshira Kawaki Sou comunista Cristiane Comenda Dá pra fazer um trepe Dá pra fazer um trepe Com isso aqui Dá pra fazer um trepe Dá pra fazer um trepe Com isso aqui Tchuu Tchuu Virou Matuê Uai Não dá Eu só pego o nome Da galera Que tá mandando salve E eu falo Miguel de Oque Flecha Almeida Dessa vista Manhã Do gol de feriezo João Pedro Regina Gerônimo Diana Jasmine Flecha Almeida Magaluf Ronaldo Fonseca Emili Rafael Regina Torito Beatriz Gioso Elifópia Vieto Tuat Isaac Lustosa Luf Mundo Dá Maga Gato Curioso Sou comunista Gato Cobrioso Flecha Almeida Caraca Faltou até ar Agora Faltou quase ar Eita Já tô vendo aqui Que estamos chegando a 200 likes E com 200 likes Conforme prometido Eu tenho que fazer A nossa entrega Do super membro Eu tenho que sortear Um super membro Aqui Tem que sortear Um super membro Aqui Pra dar É Eu tenho que sortear Um super membro Pra Tem que sortear Tio Léo Deu tilt Eu tenho que sortear Um super membro Pronto Eu tenho que sortear Um super membro É isso E aí Deixa eu ver Muralha Game E aí Tales conta Tales conta que Bruno José Fada das Águas Bruno José Aninha Mandra Clarissa Merlot Isarinara Mendes Builderman Alisson Miguel Pedro Henrique Bruno José Titã Drillman Marco Sampaio Bruno José Kawaki Vou spamar pra ganhar mesmo Boa Kawaki E aí Jéssica Ronaldo Fonseca Marco Sampaio Justice Software Builderman Drick Barbosa Flávio Duarte Ronaldo Fonseca Fada das Águas Salve aí pra galera Salve aí Eu tava tentando fazer Como todo mundo sabe Eu tô tentando fazer Live de Roblox Mas eu não sei se a galera Toda joga Roblox ainda Eu não sei se a galera Aqui Eu até pergunto pra vocês Vocês preferem jogar Roblox Eu fiz uma pergunta hoje A galera riu da minha cara Olha o que o tio Léo Perguntou hoje Ou Eu devo jogar Roblox Ou instalar outro jogo Tipo Blox Fruits Aí a pessoa falou Como é que é? Você quer instalar outro jogo Concorrente de Roblox Eu falei É Qual que você prefere Roblox ou Blox Fruits Porque Blox Fruits Eu falei O cara Meu filho Blox Fruits Tá dentro do Roblox Pelo amor Imagina minha cara De chupeta Imagina minha cara De chupeta Que eu fiquei Na hora que o cara Falou assim Meu filho O meu filho É Blox Fruits Tá dentro de Roblox E eu falei Eu sei lá Onde é que tava Isso aí O cara nem me explicou Direito Eu falei Tá bom Tá bom Mas não precisa se irritar Não precisa se irritar Não precisa se irritar Então fazer o que Fazer o que Ah lembrando Lembrando Eu gosto de lembrar Sempre Na hora que eu clicar Se chegar aqui a 200 likes 200 likes Aqui na live Na hora que eu clicar O super membro Tá gente Na hora que eu clicar O super membro Até deixa eu habilitar aqui O YouTube É que Vai dar o super membro Tá Quem sorteia é o YouTube Eu não tenho nada a ver com isso Eu só falo assim Sorteia YouTube Aí o YouTube vai dar o super membro Pra quem interage mais Pra quem dá mais mensagem Pra quem dá like Pra quem compartilha É o Ele geralmente dá O YouTube Dá o super membro Quando eu coloco Pra ele sortear Ele geralmente Vai dar o super membro Pra quem mais Participa Pra quem mais conversa Pra quem mais fica mais tempo Na live Entendeu Então é mais ou menos isso aí Hoje em dia A gente tá conversando aqui E nós estamos faltando Quase 1.300 pessoas Pra meio milhão Meu Deus do céu Será que amanhã A gente vai bater isso Meu Deus Nós vamos bater amanhã Eu não acredito nisso Nem acredito nisso Eu não acredito nisso Nós vamos bater Meio milhão amanhã Nossa senhora Meu sonho Tá se realizando Meu sonho Tá se realizando Eu nem acredito Nem acredito Nem acredito E eu falo com vocês Eu fiz tanta coisa Pra chegar aqui Até vou te mostrar Isso aqui é um quarto Isso aqui é um quarto Onde eu tô Que eu transformei em escritório Vou mostrar pra vocês Como é que é Olha aqui Meu quadro de forca Meu Hulk lá Eu levantei a cama Pra dar espaço aqui Pra eu dançar A dança do caranguejo Olha lá Tem uma outra TV ali Aqui tem um Tem um negócio do Pikachu ali Tem uma lamparina aqui Eu sempre fiz aqui Porque muita gente fala assim Ah eu só vou começar no YouTube Se eu tiver um iPhone Ah eu só vou começar no YouTube Se eu tiver um estúdio Ah eu só vou começar no YouTube Se eu tiver um pedestal top Ah eu só vou começar no YouTube Se eu cortar o cabelo Mano Se você quer começar Você tem que começar agora Agora Se você tem um celular Começa Se você tem um espaço Dentro do banheiro Sua casa Começa dentro do banheiro Você tem um espaço Você tem Uma vela Você não tem uma luminária Faz com a vela Não nunca vai existir O horário perfeito Mano Nunca vai existir O momento perfeito Pra você começar A fazer alguma coisa Porque muita gente Fica falando assim Ah eu vou esperar Vou esperar Mano Você vai esperar Você vai esperar E vão passar a sua vez Vão passar Vão te ultrapassar Não faz isso não mano A hora que você tiver com vontade Vai lá e faz a parada Faz o negócio acontecer Faz a coisa acontecer Se vai demorar Não interessa se vai demorar Não interessa se vai demorar Você chegar lá Você tem que começar Você já viu aquele ditado assim Fala assim Pô eu nunca ganhei na Mega Sena Aí você olha pro cara Você joga na Mega Sena Aí o cara Não eu nunca joguei Mano Você vai zoar Que nunca ganhou na Mega Sena Mas você nunca jogou na Mega Sena Mas como é que você sabe Se ganha ou não Meu Deus mano Como é que você pode falar Isso é a mesma coisa Você fala assim Ah eu não faço mais conteúdo Pro YouTube Que não dá certo Por que não dá certo Ah tentei uma vez Duas vezes Uma vez Duas vezes Caraca mano É a mesma coisa De perguntar pra alguém Assim Falar assim Meu Você jogou bola No colégio Sim Você já participou De Olimpíadas No colégio Sim Você ganhou todas Não Por que você não ganhou todas Ah porque eu não Me inscrevi no futebol Mano Como assim mano Tem que fazer as coisas Acontecer Meu filho Tem que fazer as coisas Acontecer Rapá Vamos lá Deixa eu dar o salve Mais pra galera aqui Juju no vídeo Antônio Juju no vídeo Bruno José Eliezer Magalhães Sarita Basso Dovalina Aparecido Juju no vídeo Manuzinha Games Bruno José Diego Pedro Eplode Canal da Sofia Canal da Bela Caio Vieira Kawaki Bakugo Juju no vídeo Antônio Bruno José Diego Joana Cardoso Flecha Almeida Flecha Almeida Entre que Barbosa Pedrinho Blocks Taler Vlogs Antônio Enzo Miguel Entre que Barbosa Flecha Almeida Tamizqueda Yuki Mitsuya Bakugo Luanda Meto Flecha Almeida Beatriz Helena PVE Yasmin Meirelli Flecha Almeida Ronato Fonseca Minício Ranel Caio Vieira Bruno José Titandril Men Regina Jerônimo Ronaldo Fonseca Érica Caraca Galera Tá mesmo favorecendo A liveinha Galera ajudando Eita Apareceu Eu até tirei daqui Meu Deus do céu Galera parou de ver Aqui Nós estamos chegando A meio milhão Aqui O tio Léo tirou O placar O placar O tio Léo Tira o negócio Pra gente falar assim Meu Quer ver aí Tio Léo Vamos ver Eu sei que não vai ser hoje Mas nós vamos chegar perto Hoje Nós vamos chegar perto Olha só Mil e trezentas pessoas Pra gente bater Meio milhão Meu Deus do céu Eu tenho que dar uma festa Eu tenho que dar uma festa Vocês não podem vir aqui em casa Não? Vocês não podem vir aqui em casa Não pegam a passagem Nós vamos fazer um churrasco Um gigante Chamar tipo Quinhentas mil pessoas Aqui pra dentro de casa Até a prefeitura vai falar assim Meu filho Você tá maluco Você chamou Quinhentos mil inscritos Do Youtube Pra ir num churrasco Na sua casa É Eu vou ter que dar um pedacinho de carne Desse tamanho pra cada um Toma aí Uma carninha moída pra você Uma carninha moída pra você Outra carninha moída pra você Outra carninha moída pra você Aqui Tem que ser né Como é que o cara vai chamar um churrasco Pra quinhentos mil inscritos Tem jeito isso não Tem jeito Sabe aquele cara Sabe aquele cara do churrasqueado Que ele fala assim Hum Ó o chiadão Véi Você sabe que aquele cara Ele começou no Facebook E ele começou a fazer churrasco Lá no Mineirão É Pra cento e vinte mil pessoas Claro Não ele né gente Um evento que leva o nome dele né Pra cento e vinte mil pessoas Então vai brincando Ah o tio Léo falou Que vai fazer churrasco Pra quinhentos mil inscritos Vai que o universo conspira né véi Vai que o universo conspira tiozão Vai que o universo vai véi Deixa eu dar mais salve pra galera aí Nick Nath Bruno José Diego Saravaz Leonardo Silva Santos Dorvalina Aparecida Cris Barba Saravaz Saravaz é nome alemão hein Bruno José Yuki Mitsuya Yuki Mitsuya Saravaz Maria do Rosário Onde você mora Maria do Rosário Eu fico em Santa Catarina Joseli Fopa Por favor cara Deixa eu mandar um dinheiro Que isso cara Ô Caio Vieira Não precisa me mandar um dinheiro não Quem quiser mandar super chat Pra ajudar a live do tio Léo Onde você escreve Tem um cifrão Só clicar ali E mandar super chat Qualquer super chat Qualquer valor Você pode mandar E como forma de agradecimento De quem manda super chat Eu transformo seu nome Em um nick azul aqui Você vira inscrito blue Aqui da live É uma forma que eu tenho Como agradecer Os super chats Que eu recebo Da galera aí do canal né véi Que ajuda pra caramba Por sinal Ajuda muito sempre aí Pro canal tá vivo sempre né Então eu sempre agradeço muito Opa Caio Vieira vai mandar mil contos Tá louco Se você mandar mil contos Caião Eu juro pra você Eu não danço nem a dança do caranguejo Eu danço a dança com o caranguejo Eu vou lá na praia Eu pego oito caranguejos E danço a dança do caranguejo Com ele solto aqui dentro do quarto Eu tenho que fazer isso aí ó Fala Miguel Salve pro Miguel Filho da Franciele Fergutes Tio lembra de mim Eu participava das suas lives de brincadeiras Canal da Bela Beijo pra você Muito obrigado Claro que lembra Oita poxa O Flash Almeida Mandou aí um superchat de dois reais E agora você meu caro Flash Almeida Você é um inscrito blue cara Agora o seu nome é azul aí Flash Almeida Seja bem vindo A Horda dos Blues E a galera tá dando like aí No seu superchat Flash Almeida Mandou a braba hein véi Mandou a braba aí Mandou dois reais pro tio Léo Muito obrigado pelo superchat aí E faltando doze likes para duzentos Vamos começar a pensar Já sortear o supermembro E claro tio Léo Duzentos tem dança do caranguejo Que come queijo de novo né véi Chegando a duzentos likes Tem dança do caranguejo Que come queijo de novo né véi Tem que ter ué Ué lógico que tem que ter Tem que ter pô Oi tio Léo Você é muito legal Obrigado Renato Silva Carioca Pedrinho das Edites Caio Vieira Enzo Gabriel Fã do tio Léo Izin Quem mais tá aí? Izin Quem mais? Quem mais tá aí? Deixa eu ver quem mais tá aí? Eita Chegamos a 498 800 Meu Deus do céu véi Será que nós vamos bater 499 8 Véi Eu não acreditava nisso não mano Acreditava nisso não véi Sério mesmo Que eu não ia bater 49 Véi Vocês já imaginam Vocês tem noção? Vocês acham que eu vou dormir hoje? Sério mesmo Vocês acham realmente Que eu vou conseguir dormir hoje? Faltando mil Quase mil Inscritos pra meio milhão Vocês acham que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir dormir não véi Não tem jeito não Eu vou ficar ansioso pra caramba Mas meu Deus do céu Nem eu achei que ia bater hoje isso aqui Eita Flecha Almeida Mandou outro Caraca Flecha Almeida Tá brutalizando na live O cara mandou outro superchat de 2 reais Galera Dá um like no Flecha Almeida Todo mundo dando like aí véi Dá um like aí véi Aí flechão Tu já ganhou mais de 15 likes aí no superchat véi Caraca véi Por isso que eu gosto dos meus inscritos Meus inscritos os cara manda o superchat E os cara já toma lá véi Já é o flashzão Mandou dois contos mano Caraca mano Muito top véi Muito top véi Muito top Meu Deus Falta 4 likes pra eu começar Eu tenho que fazer a dança do caranguejo Com 200 likes E ainda tenho que sortear um supermembro véi Meu Deus do céu Tá chegando Falta 4 likes É eu acho que eu já vou ter que fazer né véi 4 likes Alguém vai ter que dar aí ó Pra dar um like aqui Eu vou só ensinar pra galera Pra dar um like Tem 3 pontinhos aqui no canto da tela Aqui é só clicar nos 3 pontinhos E dar um like aí E pronto É Tá na hora né véi Vou ter que fazer Vou ter que fazer a dança do caranguejo Que come queijo Vamos lá Lá vai o tio Léo Pagar o micão do Youtube véi Ainda bem que não tá com 500 pessoas Tá com 200 ainda Dança do caranguejo Dança do caranguejo Dança do caranguejo Que dá um pulo e come queijo Dança do caranguejo Dança do caranguejo Dança do caranguejo Que dá um pulo e come queijo Dança do caranguejo Dança do caranguejo Esse cara Que dá um pulo e come Pronto Paguei o micão véi Paguei o micão Paguei o micão Pronto Pronto Paguei o micão Da dança do caranguejo Porque eu prometi Chegar a 200 likes E O que que eu prometi mais? Sorteio véi Sorteio do super membro Vamos lá ver né Youtubinho Tá na hora do sorteio do super membro Mano Tá na hora do sorteio do super membro Vamos ver quem vai levar o super membro Atenção Vou clicar agora no super membro Super membro Atenção É um sorteio do super membro Mas quem quer virar super membro Só clicar aí no cifrãozinho Você vira super membro E quando você vira super membro Você tem uma estrela no seu nome Aqui na live E você aparece mais vezes pro tio Léo Então você consegue conversar comigo mais vezes Entendeu? Mas tá na hora de eu dar o super membro Que nós já chegamos aí A 224 likes Vamos lá Vamos lá Quem vai ganhar Então Cadê? Oxi Cadê o super membro mano? Oh Não tem mais super membro não véi Oxi Olha lá Não tem o super membro não pai Não tem pra dar não? Ah Para véi Caraca Não Não tem mais pra dar o super membro pras pessoas véi Que Que feio véi Feio mesmo Feio F-A-I-L véi Não tem jeito de dar o super membro mais? Olha lá Deixa eu ver aqui Pera aí Pera aí Pera aí Fixar na transmissão Tag produtos Caraca véi Não tem jeito nem véi Meu Deus do céu Não tem mais jeito não O YouTube desabilitou Para dar super membro Ele tinha isso aqui cara Juro pra vocês que tinha ó Você pode mandar o super chat Beleza né Pode mandar o super chat Mas tem jeito Tinha jeito de você mandar um super membro Para a galera de sortear Que paia Paia de paia Eita Fui falar o mundo dos dinossauros e dos dragões Virou super membro véi Peltes grilo Valeu mundo dos dinossauros Poxa véi O YouTube tirou isso véi Tirou isso daqui Não tem jeito de sortear o super membro véi Não tem jeito mais Ô mas é que brigar demais Viu mundo de dinossauro Mundo dos dinossauros Virou aí na alta véi Pegou o super membro Já virou mundo aí ó Mundo dos dinossauros e valor véi Que isso valeu demais véi Ô Bruno José Fica tranquilo que nós vamos fazer alguma coisa Fih Nós vamos compensar isso aí mano Não tem jeito não Olha lá Aqui tá lá Vem vir super stick Deixa eu ver aqui Deixa eu até fazer uma coisa aqui Abrir o chat aqui em outra instância Deixa eu ver aqui se isso aqui realmente saiu É galera Ah não Deu certo Deu certo Deu certo Caraca véi Tali Vlogs Oficial Mandou um super chat véi Valeu Tali Vlogão Valeu demais pelo super chat Valeu Tem jeito aqui Acabei de ver Então lá vai Presta atenção É agora que eu vou falar pro YouTube Viu YouTube Sorteie um super membro Lembrando senhores e senhoras Não é o tio Léo que escolhe O algoritmo do YouTube vai escolher alguém e vai dar um super membro Beleza? Então eu já vou lá Assinatura de presente Peraí Se bem que Peraí véi Vou soltar uma enquete aqui Acabei de ver uma coisa aqui Vou soltar uma enquete Eu quero ver vocês responder por causa do super membro O que vocês preferem? Sorteio De um super membro Super membro Hoje Ou Sorteio De Dez Super membros Quando Chegarmos A quinhentos mil Sorteio de Ou É O que vocês preferem de sorteio Pera Vou soltar a enquete aí Um super membro hoje Ou sorteio Ou dez super membro Quando chegar Quando chegar A quinhentos mil Calma aí Ou Tô subindo aí Tô subindo a enquete aí Subiu a enquete aí Subiu Subiu Agora eu quero ver vocês Vocês que decidem Vocês que decidem Vocês decidem O que vocês preferem de sorteio Um super membro agora Ou dez super membros Quando chegar a quinhentos mil É isso Vocês decidem aí Porque aí Eu passo a bola Passo a bola Porque aí Vocês que sabem Vocês sabem Vocês sabem Eu sei assim Se não for hoje Vai ser amanhã Tá Se não for hoje Chegar a quinhentos mil Que eu acho que não vai ser hoje Vai ser amanhã Amanhã Se Deus quiser Vai chegar Mas tá com vocês Tá com vocês Enquanto vocês vão decidindo aí Deixa eu dar um salve pra galera aí Fala Ripida Luan Damento Pietro SK Maria Martins Própolis Tales Vlogs Oficial E aí Tá ali Vlogs Oficial Beatriz Saravais Tales Bora Bora Tá certo Tales Pera aí Pera aí Pera aí Tales Pronto Cris Barba Própolis Rafael da Silva Vitória Ninja Jogos Saravais Marina Martins Eric Givine Vini Yasmin Meirelles Ronaldo Fonseca Igor Rocha Guilherme Barbosa Begames Palhaço Ripida Ninja do Jogo Pietro SK Caio Vieira E aí Joana Nasceta Pietro Duarte Ninja do Jogo Cris Barba Isaías Tangiro Rafael Felipe Vé Tales Vlogs Eric 3390 Matheus Santana Ripida Estéfano Guilherme Barbosa João Miguel Deista Souza Matheus Pietro Rafael Felipe Kelvio Oliveira Estéfano Deista Souza Estéfano Marina Martins Caio Vieira Guilherme Barbosa Deista E aí Galera Deixa eu ver Aqui Então Tem quase 100 votos Já 100 votos Da galera 70% Tá virando 10 supermembros Quando chegar A 500 mil Fechou Fechou Vou deixar de chegar 100 votos Porque eu acho Que não vai virar Essa enquete Então beleza Se não for Hoje Porque eu acredito Que não vai ser Hoje Bater 500 mil Aqui Pode ter certeza Amanhã Já escreve No canal Já deixa Seu like Ativa As notificações Pelo amor de Deus Ativa As notificações Do canal Porque se você Quer supermembro Você tem que Estar na live Não adianta Se você não Estiver na live Não vai ser Sorteado nunca E aí Você vai ficar Chateado Com o tio Léo 499 Olha que Caramba Meu Deus do céu Meu Deus do céu Menos de mil Pessoas Para 500 mil Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Senhor Pai nosso Está no céu Santificado Seja o vosso Também A nós Vosso Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como o céu Por nós Cadê Perdoa as nossas Ofensas Perdoamos aqueles Que ofendidos Não nos deixe Escarita da soma Levando o mal Obrigado Obrigado Deus Obrigado Nossa Obrigado demais Deus Obrigado Ai meu Deus Estamos chegando Estamos chegando Meu Deus Obrigado Obrigado mesmo Obrigado mesmo Deus é bom demais É Eu não sei nem Se eu vou dormir Hoje a noite Caio Caio Vieira Fala Você é muito legal Caio Vieira Eu não sou legal não Vocês é que me fazem Ser assim Vocês é que me fazem Estar aqui todo dia Vocês é que são Bacana demais Meu Deus Chegamos a 499.011 Contagem regressiva Para meio milhão Nem eu estou acreditando Nem eu estou acreditando Eu vou ter Mano Eu vou ter Eu vou ter que Eu vou ter que dançar A dança do caranguejo E vou ter que tomar Um banho free Para dormir Porque senão Eu não vou conseguir dormir Eu vou terminar Essa live aqui Com a dança do caranguejo Vamos fazer Acopla as garra Acopla as garra Sai 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 Acopla as garra Entorta as pernas Arreda o tablet Para as pernas Ficarem igual Do caranguejo Pula e come queijo Tem que ser do caranguejo Tem que ser do caranguejo Tem que ser do caranguejo Dá um Pula e come queijo Tem que ser do caranguejo Fazer do caranguejo Tem que ser do caranguejo Dá um Pula e come queijo Galera, valeu demais. Tamo junto. Nem sei se eu vou dormir. Tá faltando tão pouco. Olha aí. Ah, meu Deus do céu. Eu amo vocês. Até amanhã. Ai. Até amanhã tem sorteio de 10 supermembros.